Esse adubo aqui, suas plantas vão ficar assim, sua rosa vai dar muita rosa, suas amiocuca vai ter muita muda nova vão ficar tudo bem verde, bem bonito, até as couvas aqui, olha aí como é que fica com esse adubo aqui que eu vou ensinar você a fazer e vamos aplicar agora o adubo pronto, chega aqui no seu vaso e coloca um pouco rosa do deserto, coloca mais um pouco você faz essa aplicação aqui, vou ensinar aqui passo a passo aqui para você fazer e aplicar nas suas plantas, suas plantas vão turbinar, vai ter flor, vão ficar a planta verde vai ficar muda nova, planta amarelada, feia, sem vida você vai aplicar essa adubo aqui, vou ensinar como é que você faz você vai pegar uma beterraba gente, uma beterraba média, você vai cortar e botar no liquidificador, você vai bater, bem batido, vai bater bem batido você vai coar, não é para botar aquele pó que vai ficar, só o líquido você vai vir no seu vaso e fazer essa rega a cada sete dias aqui está rico na vitamina A, B e C e é rico em nitrogênio e vai atuar aqui nas raízes, vai ficar em raiz forte e vai estimular sua planta a florir rápido você vai fazer essa aplicação aqui em rosa do deserto, zamioculco, liro da paz qualquer planta que você tiver em casa, dura uma vez por semana então gostou da dica, compartilha e me segue, aqui tem dica nova todo dia